Agora não acabou essa Vamos lá o que é? eu não sei o que é isso mas não tem dinheiro eu não sei que não sei não sei o que é eu não sei eu não sei eu não sei não sei eu eu que eu é heurei é é é Eu sou meu cunho, mas até agora. Não, não tenho que lutar com. Sempre estou com isso. Não, eu não tenho que ter. Não, eu não tenho que ter. É, isso eu não tenho. Vou dar. Estar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.